Tem cria do Remo no Paissandu, isso mesmo, tem cria do Remo no Paissandu, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho desse novo contratado do Remo, jogador que pode ser muito importante na temporada, que já chegou falando, chegou falando do rival, é um cara recheado de polêmicas, deixa eu falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, esse canal aqui que fala de times de todas as partes do Brasil, não é só dois, três estados, muito pelo contrário, tive muito vídeo do Remo aqui, vai ter muito mais, vai continuar tendo muito mais, então deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan, e eu vou falar um pouquinho dessa nova contratação do Remo. Bom, o Remo fechou, chegou a contratação, conseguiu acertar com o Ceará a contratação do Leandro Carvalho, que é a cria do Paissandu, fez 55 jogos pelo Paissandu, e acumulou algumas polêmicas, que ele acumulou ao longo da sua carreira, na verdade, e ele se diz hoje mais maduro, falou que é erro, acontece quando o cara é jovem e tudo mais, mas que agora ele aprendeu com seus erros. Ele chegou a falar que foi especulado no Paissandu, ele foi especulado no Paissandu e chegou a falar sobre isso ao liberal, quando chegou no Belém do Pará, quando chegou no aeroporto, e falou que o Paissandu não teve muita vontade de fechar com ele, que ele é profissional, chegou ao próximo do Remo, gostou e vai jogar no Remo. Ele que estava emprestado pelo Ceará ao Náutico, não conseguiu ir bem ao Náutico, foram 18 jogos e apenas um gol pouco aproveitado pela equipe pernambucana, e agora já desembarcou, já chegou em Belém, e agora vai ser jogador do Remo. É um jogador que tem uma rodagem já no futebol brasileiro, é um jogador que eu acho interessante para jogar na Série C, porque além do Paissandu, além do Ceará e além do Náutico, é um cara que já passou, por exemplo, pelo América Mineiro, já passou, por exemplo, pelo Botafogo, já jogou no futebol da Arábia Saudita, quando era a Crita, que estava começando no Paissandu, passou por dois empréstimos na Penapolense e no Linense, está com 27 anos de idade, é um ponta destro, que consegue jogar pelos dois lados, então eu acho que é um jogador que pode reencontrar a sua carreira na Série C. É um cara que já mostrou que tem um nível técnico bom, que para a Série C ele consegue, poderia fazer, no caso do Remo, uma boa Série C, eu acho que o que ele já mostrou na carreira dele, ele tem condições, ele tem as ferramentas para fazer um bom trabalho no Remo, na Série C, a questão é, é que hoje ele é uma aposta, hoje ele é um jogador que está buscando reencontrar um bom momento na carreira, mas como ele ainda não é um cara, assim, super veterano, muito pelo contrário, 27 anos de idade, talvez ainda jogue o seu auge físico e técnico da carreira, então é um jogador que ainda pode ser que apareça algo muito interessante ali na frente, tendo em vista isso, tendo em vista que o jogador, muito provavelmente, vai chegar cheio de vontade, porque vai estar na terra dele, vai estar jogando no clube, que ele foi rival quando jogava no País Sanduba, que ele conhece muito bem, está em casa, vai jogar, vai jogar na Série C, vai ter espaço, eu acho que ele vem muito motivado para conseguir brilhar com o Remo, eu acho que o Remo precisa desse tipo de jogador para a sequência da temporada, para tentar reverter, por exemplo, a situação fora de casa, que é muito ruim, é um mandante muito ruim o Remo, então, contratar um jogador novo com motivação pode fazer o Remo tirar alguns pontinhos também fora de casa, classificar e depois ir muito bem na fase de final da Série C do Brasileiro, então achei uma boa contratação, achei um bom reforço, acho que é um jogador que tem ferramentas para ajudar o Remo e para fazer o Remo mudar um pouco o seu momento da temporada, melhorar o seu momento da temporada, porque depois chega a mata-mata, vai ter muita briga, tem muito parelho ali, quem vai passar, quem não vai passar, então, para o Remo voltar para a Série B, eu acho que o Leandro Carvalho pode ser um jogador importante, mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, Leandro Carvalho vai ajudar o Remo ou não vai ajudar o Remo? Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!